Irmão, eu sou da época que relógio só servia pra mostrar a hora, mas tudo muda com o novo Rockbead King. Primeiro que ele tem desbloqueio facial, porque ele usa a câmera frontal pra desbloquear o relógio, e abrindo aplicativos como o CPU-Z aqui, a gente descobre uma parada muito insana. Ele tem 2GB de memória RAM e 16GB de memória interna, tudo isso rodando o Android 9 Pie. E justamente por causa disso, que não seria impossível, a gente abrir aplicativos como o clássico GTA San Andreas. E essa daqui é a tela de carregamento do relógio. Eu tive que baixar uma versão Lite na internet, justamente porque ele tem só 16GB. Olha isso, cara. Eu não consigo acelerar a bike, porque ele não reconhece o meu dedo. Eu tive que deixar aqui apertado, mas cara, isso daqui não vai dar muito sério, tem. Eu não sei nem como eu tô conseguindo virar aqui. Porque basicamente, ele não reconhece os toques direito. Então se eu botar outro dedo aqui, ele simplesmente desconecta o dedo principal.